Edu Guedes se pronunciou sobre as recentes polêmicas e assumiu que está vivendo um romance com Ana Hickman. Após viajar para Paraty com a apresentadora e o enteado, Alesinho, no final de semana, o chefe de cozinha falou ao portal Léo Dias sobre as polêmicas e rebateu as acusações de Alexandre Correia. Segundo o jornalista, Edu Guedes não negou o relacionamento, no entanto, rebateu que tenha sido amante. Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu. Sobre uma ação movida por Alexandre Correia contra Edu Guedes, a defesa também rebateu. A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos mediático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo. Vale ressaltar que apesar de Ana Hickman e Edu Guedes não estarem postando nada juntos, os dois não fazem questão de esconder o romance. Inclusive foram flagrados passeando pela costa verde do rio. Contudo, ao saber da viagem dos três, Alexandre Correia só teria conseguido contato com o filho pelo telefone de Edu, o empresário se revoltou e mais uma vez acusou a ex de alienação parental. Meu filho diz que foi para Paraty em viagem com a mãe e com Edu Guedes e o celular dele não funcionava, contou o empresário.